Então começou o que que é isso Renaldo? Galera, primeiro daily vlog aqui no canal do Brandon, estamos na festa da Julie Molina, estamos aqui no aniversário da Julie Molina que ela chamou a gente, vai vir outros youtubers também e eu tô aqui porque aqui tem uma luz que tá batendo certinho que dá pra pegar, isso aqui é refrigerante tá gente, coca-cola, ele não tá tomando porque ele quer ser fitness, não tô tomando nada galera, só água, só água, só água, porque ele quer ficar maromba, é luz, é luz, essa luz tá... A gente tá não entrando no quarto, é festa tão linda, nossa eu tô feia nessa luz, capivara, 19 da capivara, olha meu amorzinho, parabéns, ele me abandonou, mas vida que segue né, tamo aí, vida que segue? Vida que segue, eu não te abandonei, olha como que ele tá lindo gente, eu tenho que abrir ali velho, chegou visita? Chegou mais convidado, ai meu Deus, quem que é? Não conheço, não conheço, então não vou gravar não Tem um chininho ali na festa, só o Breno e a Ju, tá ótimo, já é o suficiente, vocês concordam? Gente, meu cabelo, não sei como que ele ficou assim, mas gente, eu bora tá lá dentro, tem um violão lá dentro também que eu vou tocar pra Ju, fazer uma homenagem Vamos botar aquele chinelinho, eu esqueço que eu tenho que olhar pra cá, ó, pra cá, aí eu fico olhando pra cá, pra tela, que eu tô gravando com o celular galera Meu telefone 7 né gente, alta qualidade, olha que minha camisa aí, ai meu Deus, pronto, pronto, ele só sabe falar isso agora, só porque eu comprar o telefone 7 plus, nossa quase que eu vou gostar Quantos gigas, quantos gigas, quantos gigas, quantos gigas, quantos gigas, 200 e 500 gigas, sei lá, 200 e 500, 256 Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita? Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar, só nós dois, vamos as duas coisas, que depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai, eu sei que ele não vai deixar, se quiser vir comigo viver pra sempre Sai antes dele acordar, eu não te prometo, joia, luxo ou carro do ouro não Mas te prometo, todo amor, que tem no meu coração Eu juro, te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a sua beleza Galera, voltei, vamos jogar um FIFA, cabuloso Peguei minha manetezinha aqui, cabulosa, daquelas tipo as, é não? É ou não é? É ou não é? É ué Estou jogando um FIFA, estou jogando Forte assim Estrelinha Ai viado, não viado Ai, tem que ir, ai, sai, sai Pega, pega sua arma hein, vamos jogar Vou dar um pau dele aqui agora hein Olha que eu fiz um gol, volto aqui, porque eu vou mostrar pra vocês o gol que eu faço Adivinha quem fez gol? Olha lá Meu lá, cê me engano Olha lá, olha lá, olha lá Um, no meio Um Posso fazer o que né? O que que cê tem a dizer? Eu que fez gol, ele tá falando que o time, que foi ele Ah é né? Eu sou o Barça, eu só jogo com o Barça, posso falar nada Posso falar nada Depois o próximo gol eu volto com vocês de novo, porque tá fácil né gente Gente, eu tomei um gol, mas... Sem choro Não, mas foi um gol que o PC bugou, né? Esse goleiro nem pulou, olha aqui, olha aqui, ó, 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 ó O goleiro nem pulou Golaço Não vou falar nada não, não vou falar nada não que eu vou meter um nele agora Quem que chegou? Tuzão Tuzão Outro pra tomar pau no FIFA Chegou Duas e meia da manhã do mundo Chegando duas e meia da manhã Chegando duas e meia da manhã Essa casa do Jornalda, quem quiser vir vem Passou jogando um FIFA aqui, cabeludo Gravando dele, dá oi pro dele Qual é, qual é? É Galera, eu tava indo embora agora Meu pai chegou pra me buscar pra me levar pra casa de um outro amigo meu Do Biel, só que eu esqueci o meu violão Na casa do Jornalda, eu tava esquecendo, velho Tô indo lá buscar agora, correndo Que o meu pai tava esperando Lá embaixo Ai A gente foi dormir 5 horas da manhã 5 horas da manhã, meu Deus do céu Vim buscar meu violão É esse mesmo Nossa gente, o caminho acabou de acordar 4 da tarde Acordar Todo mundo E agora eu tô descendo de novo Falou mano Eu tô indo Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Pronto Peguei o violão Cheguei aqui na casa do Biel Olha ele ali E aí E aí E aí E esse joguinho aí? Fala do céu Jogando um joguinho com a blu Mano Tava um fociado Agora há pouco É um futebol de carro? É um futebol de carro Você acredita? Você acredita? Você acredita? Olha o box Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda O que você fez? O cara aqui O cara aqui é foda, né véi? Leilou esse boné, véi? Leilou, meu pô Não é conso Consegui um milhão Ah, mas você vai me dar pelo menos 90% desse dinheiro O quê? E o churrasco, como é que foi ontem? Mano, faltou o céu, né mano? Pra variar Faltou eu? Faltou o céu, véi Mas você sempre me... Me... né? Já vamos lá É porque ontem teve a festa da Julia, né véi Tipo, ficou lá É, mano É longe a casa dela É Eu tive que colar, né gente? É longe Lá... É No bairro Que? Sabe onde que é? Não Exatamente Depois você... Depois você põe no Google Pra você ver onde que é esse bairro Véi Olha que óculos top Que óculos doido Esse é um óculos que eu vou roubar, tá? Tem festinha essa semana, hein? Tem a gravação do clipe essa semana E eu tenho a gravação pra... pra TV também Nossa, tem muita gravação, galera Se vocês querem mais Daily Vlog Vocês me falam já que eu vou gravar Daily Vlog Vídeo sutil Gente, vou terminar a live por aqui Agora a gente vai ali sair Entendeu? Nossa, Deus E eu dei um pulão ali Tudo bom Eu vou na igreja daqui a pouco Vai ser muito bom Porque é bom a gente ir na igreja de vez em quando também, véi Me sinto bem E é isso Um beijo pra vocês Deixa o like se vocês gostaram desse tipo de vídeo que é Daily Vlog Se vocês quiserem ver mais, vocês deixem nos comentários também E é nóis Amo vocês Beijo